Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz aqui 48 mil reais de lucro com o Banco do Brasil. É um lucro que qualquer pessoa poderia ter e eu vou te explicar o porquê. Pra contextualizar, dá uma olhada aqui na minha tela. E eu tenho, esse aqui é o Profit, caso você não conheça, uma plataforma aqui, uma das principais do mercado. Aqui na primeira linha eu tenho o Banco do Brasil com 42 mil reais de lucro e as outras três linhas são operações com opções. Eu vou te explicar melhor daqui a pouco no vídeo. Essas duas operações, uma está dando 5,900, outra está dando 1.300 reais de lucro. Caso você não saiba, Banco do Brasil, o pessoal até brinca comigo falando que é a minha queridinha, porque eu estou falando desde o ano passado, que é uma das maiores oportunidades da Bolsa, desde quando estava lá por 27, 28 reais, estava aqui nas mínimas, chegou a bater se você olhar o gráfico, aqui no suporte estava 27,10 reais, isso em janeiro. E a questão toda é, como que eu achei tão fácil, tão óbvio fazer dinheiro com o Banco do Brasil? Como que eu sabia que ia dar um bom resultado? Isso vem de três regras que eu vou te ensinar nesse vídeo. A primeira regra é que tempo vale dinheiro. Dá uma olhada nessa operação minha, eu gosto de dar ela de exemplo do seguinte, essa operação hoje está dando 123% de lucro. Eu gastei nela aqui 4.800 reais, esse é o valor gasto, caso você não entenda de opções, essa é uma opção comprada. Se eu comprei, eu gastei. Essa eu gastei 4.800 reais, ela está me dando aqui 5.900 reais de lucro, 123%. Você olha isso, acha super legal uma rentabilidade dessa, provavelmente você não deve ter uma ação sua, que você comprou faz pouco tempo que deu isso de lucro. Banco do Brasil, da mínima até a máxima, eu não peguei a mínima aqui, eu fiz várias operações na mínima, mas essa operação comprada eu comprei um pouco depois. Mas aqui deu uns 30%, 35% até a máxima e me pagou 123%. Por que isso? Porque são opções. E o que eu quero te mostrar é o seguinte, tempo vale dinheiro. Olha quando que eu entrei nessa operação. Eu entrei nela dia 17 de agosto de 2021. Se você olha o gráfico do Banco do Brasil, agosto de 2021 é mais ou menos nessa região aqui, onde o mercado estava, foi caindo. Pode ver aqui, foi o começo, onde chegou perto desse suporte. Foi esse movimento de queda, antes estava em valores maiores. Depois de agosto, levou 4 meses para a operação começar a dar lucro. Como você pode ver, a operação subiu, caiu, e olha que interessante. Aqui a operação deu lucro, mas um lucro menor, né? E depois caiu de novo. O que eu quero te mostrar, esse é o primeiro ponto que você deve se acostumar na bolsa de valores. Tempo vale dinheiro. Se você tem uma operação que ela é longa o suficiente, ou então, se você tem ações que você comprou, e você pode segurar essas ações, a chance de você ganhar, quanto maior o prazo de tempo, isso aumenta. Então, por isso eu monto operações com opções. Caso você não conheça, opções é uma forma de eu ganhar mais do que o mercado me pagaria. Em troca disso, a minha operação tem um tempo final. Então, em agosto do ano passado, eu montei operações que venciam dezembro desse ano. Então, eu tinha aqui um ano e 4 meses para eu estar certo. Agora passou o quê? Não chegou a passar um ano, passou aqui uns 10 meses, 9 meses, e a operação está me pagando 123%. Então, imagina você, colocou aqui no mercado, isso numa época onde, se você acompanha a bolsa, você viu muita gente perdendo, porque foi um sobe e desce constante. Mesmo assim, você teria ganho 123%. Se você tivesse colocado 4,8%, estaria com 5,9% de lucro. Ou seja, a sua operação hoje vale aqui mais de 10 mil reais. Então, essa é a primeira lição. Todo mundo que começa e perde dinheiro na bolsa, não sabe usar o tempo ao seu favor. Não sabe trabalhar com o tempo. E esse é o principal fator de fazer você perder dinheiro, de fazer quem é os sardinhas perderem dinheiro. Então, como você pode ver, eu tenho várias operações longas. Quando o ativo vai para o lado, que eu espero que ele vá, eu ganho bastante dinheiro. Aqui na ação, eu fiz várias operações com opções. Tem um tipo de operação, que é a venda de put, que quando o mercado cai, eu acabo comprando essas ações. Foi aí quando eu comprei essas ações aqui, que já subiram 22%, e me deu aqui esse lucro. Boa parte do meu lucro com opções, eu já embolsei, porque as opções têm um prazo. Então, todo mês, se eu fizer operações, eu vou embolsando o lucro. Então, o que você está vendo aqui de lucro, na verdade, não representa a totalidade de dinheiro que eu já ganhei operando o Banco do Brasil. Inclusive, essa operação aqui é uma venda coberta, e ela vai me dar R$5.200 até julho. Então, essa aqui, caso você não saiba que é a venda coberta, é uma operação conservadora com opções. Essa operação, quando chegar lá para o final, eu vou embolsar esse lucro, e ela não vai aparecer aqui para mim. É muito interessante isso. Os ativos, as ações, são instrumentos para a gente trabalhar, e se você, principalmente se você tem pouco dinheiro, é muito importante você aprender opções para trabalhar os seus ativos e fazer eles te darem um retorno maior. Então, aqui, Banco do Brasil sempre tem trabalhado, e além do tempo e de ter operado opções, ter feito um bom dinheiro, para mim, era muito óbvio que Banco do Brasil, em algum momento, iria fazer esse movimento que ele acabou de fazer, e, inclusive, eu acho que ele chega em R$40. O segundo ponto é exatamente esse. Existem coisas óbvias na bolsa. Existe coisa óbvia, e se você quiser, você pode operar somente as coisas óbvias, que você vai ganhar dinheiro. Banco do Brasil era óbvio, e aí você está começando e não sabe o porquê, era óbvio, e eu vou te mostrar aqui. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, recentemente, detalhando melhor esse tipo de análise, mas é análise fundamentalista, eu mostrei alguns indicadores há pouco tempo. Isso aqui é Banco do Brasil e tem várias informações sobre as ações. E se eu desço aqui um múltiplo super simples, que é o preço sob valor patrimonial, o que é preço sob valor patrimonial? É o preço de mercado da ação, dividido pelo que ela tem de patrimônio. Hoje, o Banco do Brasil tem mais de patrimônio do que ele vale na bolsa. É um indicador de que a empresa está barata. Ainda hoje, está abaixo do seu patrimônio. E se a gente olhar o histórico, o normal é ficar 1,03. A média é ficar num indicador de 1, e hoje está 0,8. Se a gente vê o final de 2021, ele fechou a 0,62. É um valor muito baixo. Historicamente, só teve um ano que ele ficou nesse valor, que foi 2015. Caso você não saiba um pouco da história, 2015 foi a época da Dilma, onde logo em seguida teve impeachment. E nessa época, basicamente, o governo tinha atrapalhado muito a economia. A gente entrou numa recessão por 10 anos. Por quase 10 anos, o país ficou sem crescer. E a bolsa foi para as mínimas, porque a gente tinha a chance de virar um país, uma Venezuela, para você ter noção. Uma Argentina, uma Venezuela, onde as coisas não funcionam e todo mundo ficou pobre. Então, tinha esse risco. Por isso, a bolsa estava tão barata. E olha que interessante a oportunidade que o mercado dá. Final de 2021, Banco do Brasil estava nesses mesmos patamares de 2015, sendo que a gente não tinha o mesmo risco mais. E o que aconteceu depois de 2015? A bolsa saiu de um patamar muito baixo e multiplicou muito de preço. Vamos olhar o histórico aqui do Banco do Brasil. Se a gente pega uma cotação de 2015 e joga para frente, Banco do Brasil subiu 300%. E Banco do Brasil, final de 2021, estava na mesma precificação de 2015, onde logo em seguida ele subiu 300%. Então, essa era a loucura que a gente estava vivendo. Era óbvio que Banco do Brasil não seria negociado por esses preços por muito tempo. Em algum momento, ele iria se valorizar. Esse princípio de você não inventar moda e operar o óbvio ajuda bastante. Hoje, na bolsa, existem vários e vários óbvios. Inclusive, se você entrar no canal e der uma olhadinha um pouco atrás, eu fiz aqui o vídeo sobre a lista das empresas mais baratas da bolsa usando esses critérios que são critérios óbvios. Se a gente comparar com o passado, em nenhum momento a bolsa fica muito barato através dos múltiplos por muito tempo. Então, simplesmente, da gente posicionar, seja direto em ações, seja com opções. Com opções você ganha mais, porém, com ações também faz sentido. O bom de ações é que não tem um tempo definido. Então, seja você operando com ações ou opções, se você operar ativos que historicamente estão muito descontados, então, eventualmente, esses ativos vão responder, eles vão subir e vão te pagar um bom dinheiro. Um terceiro ponto que, inclusive, eu já citei aqui é se você quer ganhar muito dinheiro, você quer acelerar os seus ganhos. Ah, você viu lá o pessoal falando que investindo você aposenta em 30 anos. Se você quiser fazer isso em 10 anos, seja em 5 anos, como que isso pode ser possível? Possível não significa que é provável, né? Porque depende de você e as coisas não são fáceis, né? Você tem que aprender, tem que investir, tem que aplicar. Mas, para você acelerar o seu processo, você vai precisar aprender opções. Aqui tem um exemplo muito claro. Eu coloquei aqui um dinheiro em ações, eu recebi 20%. Eu coloquei um dinheiro em opções, eu recebi 120%. Você consegue perceber a disparidade de ganhos em cada uma das operações? É claro que é importante você ter uma estratégia para organizar isso, gerenciar risco, você tem que entender as opções e, principalmente, escolher prazos bons para opções também, porque quanto maior o prazo, como eu já falei no começo, maior a chance de você ter lucro. E, por fim, vou te mostrar como que você poderia fazer caso você ainda acredite em Banco do Brasil. Eu sempre tenho colocado um alvo para as minhas operações em 40. Eu acho que, no médio prazo, chega em 40 reais. Mas tem alguns analistas que veem outros valores, bem maiores até. Se você acredita, eu vou te dar um exemplo prático do que você pode fazer aqui e te dar a ótima dica de não se envolver com a massa, com o que está na moda. Geralmente, o que está na moda não costuma funcionar. Você vê, inclusive, várias ações da moda deram muito prejuízo para o pessoal que investiu, seja a Magazine Luiza, seja Cognia, na época que estava aquele frenesi, seja via varejo. Se você for operar esses ativos, você tem que operar com uma certa esperteza e com risco bem baixo. E se você quiser fazer uma operação parecida com o que eu fiz, por exemplo, para janeiro de 2023, a gente pode escolher uma opção para a gente comprar. O último negócio dessa opção foi R$4,35. Seria só clicar em comprar. Aqui embaixo, abre a boleta. A gente joga um valor parecido com o do último negócio e tenta testar os valores, porque muitas vezes não tem muita liquidez. E aqui, quando você vai fazer uma operação dessas, você precisa anotar algumas coisas. Um, o valor que você está colocando, se não acontecer o que você espera, você perde esse dinheiro. Então, isso é importante para quem está começando. Dois, para você realmente ter lucro, tem que passar, lá no dia do vencimento, o ideal é passar esse valor aqui. Então, se você fosse comprar uma opção dessas, você tem que imaginar que o Banco do Brasil passa de R$43,34. Como eu fiz as operações bem no passado, as minhas operações estão já bem garantidas. Elas já passaram muito do valor necessário para eu ter lucro. por exemplo, essa, se eu clicar com o botão direito e selecionar análise, eu sei que precisa passar de R$32,34 para eu ter lucro. Já passou, já faz bastante tempo. E aí, você tem que usar simplesmente esse critério. Imaginar quando que você acha que a ação sobe bastante, até quando. Selecionar uma opção e sempre avaliar na hora de você escolher a opção se vai passar desse valor. Igual esse, precisa passar de R$48, R$48,000. R$48,000 já é um valor bem alto. Já não acho mais difícil de passar. Dá para passar desse valor? Dá sim, mas é arriscado. E aí, você tem que trabalhar com esse tipo de informação. Você escolhe uma opção e avalia o valor máximo, o valor que precisa passar e o prazo. Nesse caso aqui é 2024. Sim, dá para a gente fazer operações até abril de 2024. Enfim, é isso. De preferência, se você for fazer operações, escolhe operações em ativos que estão muito descontados e que claramente eles não vão continuar dessa forma. escolhendo principalmente múltiplos fundamentalistas e de preferência algum ativo que não subiu bastante ainda. O Banco do Brasil já deu uma boa reação, mas tem vários outros que ainda não reagiu da maneira que precisava. O Banco do Brasil ainda tem um espaço para caminhar para cima, mas existem outros bons investimentos para serem feitos na Bolsa. A nossa Bolsa continua barata como eu tenho falado. Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha aberto um pouco a sua mente. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. você pode se inscrever também para não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.